Música A palavra meritocracia é composta de dois termos. Mérito, do latim merio, que significa merecer, obter. E cracia, cratus, palavra de origem grega que denota governo. Traz-se, portanto, de uma palavra de origem híbrida, já que combina elementos linguísticos provenientes de duas raízes distintas. O termo meritocracia é relativamente recente. Foi cunhado por Michael Jung em 1958 no livro The Rise of Meritocracy. Genericamente, tornou-se um conceito sociológico para definir formas de organizações sociais baseadas no merecimento individual, rompendo-se com os privilégios hereditários e promovidos pelas relações pessoais. A senhora, em seu livro, Igualdade e Meritocracia, a ética do desempenho nas sociedades modernas, fala sobre a meritocracia enquanto ideologia, enquanto sistemas meritocráticos. Poderia nos falar um pouco sobre este livro genérico de meritocracia e explicar um pouco essas duas definições feitas pela senhora no livro? Então, eu acho que quando eu iniciei estudando o tema de meritocracia, era alguma coisa de incompreensível para mim porque as sociedades utilizavam sistemas meritocráticos, mas ao mesmo tempo a aplicação desses sistemas geravam uma reação não esperada, complexa, inusitada, em alguns casos até mesmo mais violenta. Foi justamente lendo historicamente, e eu me lembro muito claramente de um livro que eu li que me esclareceu essa dúvida e a compreensão que eu tinha da questão e por isso que eu fiz essa distinção entre sistemas meritocráticos e ideologias meritocráticas, foi sobre o Japão Tokugawa, o Japão, entre aspas, medieval e a sociedade chinesa e indiana de como as pessoas tratavam, como os diferentes sistemas de governo abordavam a questão dos resultados, dos desempenhos individuais. E isso é engraçado porque não eram sociedades individualistas. Avaliar as pessoas pelos seus resultados individuais é uma demanda lógica de sociedades individualistas no sentido sociológico do termo, ou seja, sociedades que têm o indivíduo como sujeito normativo das instituições. Essas sociedades eram sociedades que poderiam ser definidas como sociedades relacionais ou hierárquicas, mas elas a si mesmo tinham sistemas, entre aspas, meritocráticos. Então, a distinção ficou, para mim, muito clara naquele momento, entre você ter uma ideologia meritocrática, que é quando toda e qualquer dimensão da sociedade tem que ser avaliada por critérios meritocráticos e ter sistemas meritocráticos, quando alguns espaços da sociedade, algumas dimensões, apenas são avaliados por esse critério. O que acontecia quando se lia, por exemplo, a trajetória da China, da Índia, do Japão, é que elas eram sociedades com sistemas meritocráticos, ou seja, elas reconheciam que o resultado dos desempenhos individuais eram diferentes, são diferentes entre as pessoas, distinguiam que algumas pessoas dão resultados que, em um determinado contexto, são considerados melhores do que os outros e que, de alguma forma, a sociedade reconhecia, direta ou indiretamente, essa diferença de resultado e o impacto que isso trazia, por exemplo, quando você tinha pessoas de rank inferiores que tinham desempenho melhor do que as pessoas de um status superior. O que acontecia, por exemplo, na sociedade chinesa é que a sociedade chinesa tinha um sistema meritocrático estruturado para a administração pública que funcionava já há 3 mil anos atrás com provas anônimas corrigidas por examinadores, provas numeradas anônimas corrigidas por três examinadores e que selecionavam de forma universal no interior da sociedade aquelas pessoas que iriam ocupar os cargos de administração pública. Se o camponês tinha o mesmo direito que o filho do comerciante rico e do nobre para se candidatar àquele oposto, se ele tinha as mesmas condições para concorrer, isso é uma outra discussão, mas o fato é que o sistema era aberto ao todo. Mas em outras esferas da sociedade chinesa, o critério meritocrático não valia, eram critérios de nascimento, critérios de privilégios aristocráticos e assim sucessivamente. Então, o que acontecia? A diferença entre não só essa sociedade como outras sociedades holísticas e hierárquicas é que elas podem ter sistemas meritocráticos que toda sociedade reconhece que o resultado do desempenho das pessoas não é exatamente igual e mais ainda, que ele está randomicamente distribuído no interior dos diversos segmentos sociais. O que diferencia essas sociedades da nossa é justamente que, para nós, todo e qualquer domínio da sociedade tem que estar regido por sistemas meritocráticos. Não só a administração pública, mas a escola, por isso que se tem concurso de beleza, por isso que se tem ideologia de measuring up, de medir, medir o quanto um entrega, o quanto o outro é mais bonito, o quanto o outro é melhor no esporte. Ou seja, para nós não é possível a mobilidade, ou seja, do ponto de vista teológico, porque na prática necessariamente não ocorre dessa maneira, não é legítimo moralmente que as escolhas sejam feitas entre nós baseadas em critérios nepóticos, fisiológicos e hereditários. Para nós, principalmente a mobilidade social das pessoas e a mobilidade organizacional, e principalmente no setor público, por uma questão até das exigências republicanas e da cidadania, ela tem que estar baseada no mérito, ou seja, naquilo que um pode entregar em relação ao outro. Por quê? Porque a igualdade é um princípio básico do nosso sistema. Ou seja, nós somos pressupostos inicialmente como sendo iguais perante a lei. O único critério legítimo a nos separar um do outro é aquilo que um pode fazer e aquilo que o outro não faz tão bem. Eu não posso me valer de um critério nepótico para nomear o presidente do Senado. Eu não posso me criar um privilégio corporativo, ser membro de alguma organização ou sindicato para nomear alguém para ocupar uma determinada carga. Eu tenho que ignorar as relações pessoais, políticas, fisiológicas, nepóticas, privilégios de raça, de cor, de econômicos e sociais, para escolher aquele que vai, entre aspas, gerir momentaneamente, contextualmente, determinada situação ou determinada organização. Legenda Adriana Zanotto